O recado do telespectador, da telespectadora também, sabia? DDD 3399-111443, enche o telão! Boa tarde, Nico, e toda a galera do Balanço Geral, em especial, as mulheres que nos assistem nesse momento. Deus não poderia ter escolhido algo melhor pra minha vida. Essa é a minha esposa, Keliane. Ela é mãe, empresária, pastora e muito mais. Que mulher, hein? Que mulher! Mãe, empresária, pastora e muito mais. Feliz dia das mulheres pra ela. Minha mãe e minha sogra também. Deus abençoe as mulheres. É o Anderson. Um beijo pra esposa, pra sogra e pra mamãe. Viva a mulherada! É, o outro falou, não pode falar mulherada não. Ah, todo mundo brinca com isso. Esses caras também querem ficar algemando a gente aqui no jornalismo, né? Eu vou meter a caneta no CESA, hein? Viu? A mulherada sim. É um jeito carinhoso. Niko, boa tarde. Você é seu nota mil! Através dessas duas. Manda um abraço a elas e a todas as mulheres por essa data importante. Sheila País, Isadora País. O Edson Medeiros. Família País, tem moral aqui no telão? Tem! Eles que ensinaram o País comer arroz, sabia? Como que come arroz, menino? Niko, desejo um Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres e principalmente a essas sete aí, ó. A Maria Paula e suas seis filhas. Marina, Marilene... Tudo com M lá, tá? É! Aqui é a Maria Paula. Ó! Marina, Marilene, Maria Inês, Margarete, Maristela, Meire, Maria Paula e Micomedes. Se eu morasse lá, era Micomedes. Meu nome era com M. Tudo lá é com M, ó! As meninas! Um beijo pra elas! Onde é que a questão, hein? De qual lugar que a questão não falou? Onde é que está? Hã? O nome de quem é com M? Do pai delas? Não sei, não falou nada, não. Nosso Deus do céu! Aí sim, Feliz Dia Internacional das Mulheres. Olha lá, ó. Comemoração dele. Boa tarde, Nico. Sou o Rodrigo do Santa Rita. No almoço lembrei de você. Ah! Parabéns! Tô muito feliz com essa lembrança. Que honra! O telespectador lembrou de mim. Nico, manda um balanço pra todas as mulheres do Brasil. Sim! Balança! Todas as mulheres do Brasil. E esse prato aí, com estrelinha e com quiabo, é mal criado. Aí, que lindeza, ó. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você e sua equipe? Sim! Gostaria de parabenizar todas as mulheres do Brasil, pelo Dia Internacional das Mulheres, em especial, ao Trio Parada Dura aí. Ele ri. É ele que tá falando, hein? É ele que tá falando que vocês são o Trio Parada Dura. São as mulheres da minha vida. Minha esposa, Charlene, e minhas filhas, Laura e Marcela. Um grande abraço em todos. Vocês que são nota. Que nota é aquela lá, menino? Um milhão? Bilhão? Um trilhão? Um... Um quartilhão. Eu tinha aprendido isso. Filipe ensinou. Filipe sabe todos os números que existem no mundo. Um quartilhão! Um quartilhão de beijos pra vocês também. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou a Bia de Periquito. Oi, Bia. Tudo bem? Hoje quero homenagear essa guerreira. Exemplo de vida. Mulher que batalhou pra cuidar dos filhos e netos. Que Deus abençoe sempre. Minha rainha, minha mãe e vó. Dona Alzira de Pedra Corrida. Manda um beijo pra ela, Nico. Dona Alzira, toma aí esse beijo. Ela não perde um programa seu. Todos os dias ela está coladinha no sofá te assistindo. É sua fã número um. Por isso que eu gosto dela também. É próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Sou a Carol JK3. Um feliz dia das mulheres pra todas nós. Nico, manda um abraço pro meu marido Flávio e meus filhos Heila e Railan. E minha mãe Zinéria. Tá dado o recado. Próxima! Tem mensagem, menino. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia. Sou sua fã, diz a Zeny. Admiro muito o seu jeito de apresentar o programa. É, papai do céu, tô aguardando nós aqui. Sempre com um sorriso no rosto. É, você não sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui. Hoje quero homenagear todas as mulheres guerreiras e em especial a sua mãe. Peço a você que faça uma dancinha pra mim. É, uai. Tá vendo? Pois hoje sou homenageada duas vezes, pois é o meu aniversário. Agradeço a Deus todos os dias por poder acordar e ver o sucesso de meus filhos. Beijo no seu programa é nota mil. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Sou mesmo. Sou mesmo. Falou a verdade. Um abraço dessa telespectadora que te admira muito. Zeny. Beijo pra você, Zeny. A Zeny pediu pra dançar pra ela. É em homenagem a todas as mulheres. Um dia eu encontrei com o cara lá no mercado e ele falou, você tem que requebrar mais. Eu falei, não. A dança é uma brincadeira. Tem nada de requebrado aqui não, rapaz.